Os procurados chegou pra te fazer gamar 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 Tira, bota e você pede pra parar Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Os procurados chegou pra te fazer gamar Os procurados chegou pra te fazer gamar Tira, bota e você pede pra parar Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Os procurados chegou pra te fazer gamar 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 Tira, bota e você pede pra parar Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Os procurados chegou pra te fazer gamar Os procurados chegou pra te fazer gamar Tira, bota e você pede pra parar Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta Mas a gente não para, é só sequência tum-ta-ta